Bom, gente, como eu falei, vamos abrir espaço agora para divulgar oportunidade de ensino e mais do que isso, capacitação para o mercado de trabalho. Isso porque o Instituto Federal aqui de São José do Rio Preto está com mais de 2 mil vagas abertas para cursos nas mais diversas áreas, lembrando, todos gratuitos. E sobre isso eu converso agora com o diretor do Instituto, o Marcos Amorielli Furini. Marcos, tudo bem? Olá, Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender, Marcos. Bom, vamos lá, fala para a gente 2 mil vagas, quais cursos são esses, o que as pessoas podem encontrar no Instituto Federal de São José do Rio Preto? Opa, tranquilo, obrigado. Na verdade, nós te agradecemos, Alexandre, a TV Câmara por mais essa possibilidade de divulgação desse edital, essa oportunidade para a comunidade aqui de São José do Rio Preto e região e, na verdade, do Brasil todo. Então, como você falou, são 2 mil vagas, 2.065 vagas, na verdade, em 38 cursos nas mais diversas áreas de formação. São todos, como o Instituto Federal é uma instituição pública, federal gratuita, todos os cursos são gratuitos. Então, não há taxa de inscrição, não há taxa de regulamentaridade, ou seja, não há nada disso. E a população tem aí até o dia 22 de fevereiro, ou seja, a próxima terça-feira, para se inscrever. A inscrição é online, feita no nosso site, que é o sjp.issp.edu.br barra cursos. E nós temos cursos das mais diversas áreas, como eu citei. Aí, a gente pode citar, na área da construção civil, por exemplo, curso de AutoCAD, para desenho, né, a lei da estrutura, CAD 3D. A gente tem também cursos na área de informática, voltada à informática básica, informática para idosos, informática para concursos públicos, Excel básico, Excel avançado. Área mais específica, por exemplo, de programação em linguagem C, programação em Python. Então, temos também cursos de línguas, de espanhol, inglês, libras também, para atendimento, né, e conversação. Nós temos essa possibilidade. Também na área de instalações elétricas, energia fotovoltaica, a norma regulamentadora número 10 também, que regulamenta o serviço em eletricidade. Todos eles totalmente gratuitos. Alguns cursos também voltados para a formação de professores, como metodologias ativas, ensino híbrido, cultura afrodescendente, por aí vai. Então, são muitos cursos, viu, Alexandre, que estão disponíveis aí para a comunidade. Que bacana. Ô, Marcos, e esses cursos são o quê? São cursos rápidos, cursos técnicos? Qual que é o, como diria, a formação ali? A modalidade, a modalidade, a formação, isso. São cursos rápidos, são cursos, nós chamamos esses cursos de formação inicial e continuada, são cursos de extensão, que eles variam ali de 24 horas até 80 horas. Então, você tem essa variedade, de acordo com eles, e eles estão previstos para serem iniciados ali na segunda semana de março e para finalizar na segunda semana de julho. Então, eles vão acontecer toda essa formação ao longo desse primeiro semestre. Eles já terminam. Eu vi que a maioria das vagas são para EAD, né, ensino à distância. Pessoas fora de Rio Preto, até de outras localidades, talvez estados, podem participar ou é só morador de Rio Preto? Não, não, é aberto para qualquer pessoa e principalmente esses que estão à distância. Nós tivemos, por exemplo, no semestre passado, estudantes do Amazonas, do Pará, Pernambuco. Então, assim, não há limitação porque as aulas são totalmente online. Agora, para os cursos presenciais, dentre esses 38, 13 são presenciais. Aí, claro, que aí fica o compromisso do estudante que ele tem que, toda semana, comparecer às aulas aqui no Instituto Federal. Então, aí fica um pouco mais restrito, mas depende do estudante. Se ele se comprometer a vir aqui presencialmente, né, a assistir às aulas. O presencial é diariamente ou acho que é uma vez por semana que você acabou de comentar? Não, uma vez por semana. Uma vez por semana. A maioria dos cursos é uma vez por semana. A modalidade de ingresso é alguma seleção? Parece que é sorteio, é isso? Como que funciona esse sorteio? Isso mesmo, Alexandre. Como são cursos rápidos, né, com duração de quatro meses, nós utilizamos um critério simplificado, que é um sorteio público, feito e transmitido online, ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, com os candidatos que se inscreveram. Então, é um sistema que é utilizado no Brasil todo, em vários cursos que nós desenvolvemos na instituição. Muito bom. Ô, Marcos, acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? O Instituto fica ali no Jardim Congonhas, né, ao lado ali, quase perto da CPFL, é isso, né? Isso, isso mesmo. A gente fica na rua paralela ali à CPFL, próximo ao aeroporto, próximo ao Unilago também, né? Então, a rua é o doutor Eduardo Nilson, número 420. Então, a gente chama a atenção do pessoal em relação ao prazo, né, que é até o dia 22 de fevereiro, até terça-feira, e nos colocamos à disposição aqui, porque nós estamos também aqui atendendo presencialmente. Mas a instituição é totalmente online. Quem quiser tirar dúvidas, também a gente está por aqui. Bacana, é o antigo CEFAM aqui de Rio Preto, que foi cedido aí para o governo federal abrir o instituto. Vou repetir o site, está aí na tela, sjp.ifsp.edu.br, barra cursos. Então, quem tiver interesse aí, corre, porque é só até o dia 22 de fevereiro as inscrições, até terça-feira que vem. E o sorteio é quando, Marcos? Está previsto para ocorrer no dia 3, 3 de março. 3 de março. E as aulas começam? Ali, de acordo com o curso, né, como nós temos 38, eles vão, a maioria começam ali no dia 15, 16 de março, mas nós temos, a partir dessa data. Rapidinho, que a gente está com o tempo estourando aqui, Marcos. Alguma previsão para o início dos cursos técnicos e superiores? Ótimo. Nós estamos com o início dos cursos técnicos subsequentes, né, que são aqueles cursos no período noturno, no segundo semestre agora de 2022. Os cursos superiores é um processo que ele demora um pouco mais de tempo, né, porque nós iniciamos com os cursos técnicos subsequentes no período noturno, partimos depois para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, são aqueles ofertados em período integral, e posteriormente os cursos superiores. Então, essa é uma tendência que todos os campos do Instituto Federal seguem esse fluxo, né, de implantação. Muito bom. Assim que tiver novidades, só procurar a gente, TV Câmara, sempre aqui disponível para divulgar esse tipo de oportunidade aí às pessoas, principalmente por ser um ensino público e gratuito. Marcos, agradeço aí, viu? Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Alexandre. Grande abraço e ficamos à disposição. Maravilha, gente. Está aí o Marcos Fulini, diretor do Instituto Federal de São José do Rio Preto. Essa oportunidade aí para quem está buscando capacitação, melhor colocação no mercado de trabalho.